E aí, ô bando de calabresos! Salve família, sejam mais uma vez bem-vindos a Hyper Content. Você já me conhece, eu sou o Felipe Scudeiro e sim, isso é a volta do canal. Hoje eu tô indo no Swank Rally, é um rally promovido pela Deus Ex Machina, uma marca muito da hora de motociclismo. Quem não conhece vai acabar vendo aqui no canal, porque volta e meia a gente tá por lá. E agora eu tô indo comprar pão, comprar umas paradas, porque eu preciso deixar a minha mulher com o de mantimento em casa pra ela não reclamar que eu vou andar de moto. Apesar de eu estar animadão, eu confesso que eu tô um pouquinho preocupado. Tem chovido bastante aqui em São Paulo, e eu falei com o Cris lá da Deus, ele falou que a pista não tá pra amadores. Mas assim, ó, cagão a gente não é, né? A gente vai botar a cara de qualquer jeito, mas que vai tá perigoso. Tô esperando o João e o Melo, eles tão vindo lá de Guarulhos, pra gente poder partir junto, a gente vai colar lá na Deus e de lá a gente vai trombar o resto da rapaziada. Caju, não sei o paradeiro ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai se encontrar assim que a gente chegar. É isso, vou comprar umas paredes aqui pra minha mulher, né, que é o preço da liberdade. Rapaziada, acabei de chegar aqui na Deus, tô com o homem aqui, o Cris. O que a gente pode esperar do Song Rally hoje? Cara, hoje é pura diversão, né? A gente conseguiu pegar esse lugar icônico, né, o Pacaembu. Quem imaginar, né, que a gente ia conseguir fazer isso antes de terminar a obra do Pacaembu, fazer o Song Rally lá. Deu muito trabalho, foram semanas e semanas aí de loucura, mas vocês vão curtir muito, hein? Eu vi você falando que a pista tá toda molhada, que tá difícil. A pista, cara, quando a gente, as escavadeiras passaram, revelou que a base do gramado é uma areia fininha, tipo areia de praia, que ajuda no processo, né, na proteção de água, que faz durante o jogo drenar mais rápido a água. Então a pista tá em cima dessa areia fofa. Você acha que a galera vai tomar uns tombinhos hoje? Muito tombinhos. Inevitável, né? É. Valeu. Não, dá uma olhada nas peças que vão colar hoje. Land Rover Série 1, já perguntei aqui pro Cris quem era, lógico que era do Bigo, né? Olha isso, na moral, muito raro ver isso no Brasil. Rapaziada, isso aqui simplesmente é o meu carro dos sonhos de off-road, né, amor? Imagina passear com isso. O Bigo trouxe a moto dele aqui em cima, não tem nem placa. Ah, não, a placa tá aqui. Então dá pra ele ir sem carro também. Mas, brother... Aí, fala aí, mano, muito style. Oi, deixa eu apresentar os caras na presença de vida. O que é o foda? Joe, meu irmãozão. E aí? Meu outro irmãozão aqui, o Melo. Esse daqui é desgraçado, vai se mudar pra Floripa. Vamos arregaçar tudo. Não, pera. Aqui, filha da puta, cara, ele tá fazendo obra agora, cara. Desgraçado. Localizei o Caju. Olha o homem aqui, ó. Tem como. Tem como. Os caras ficam com o coração desse tamanho. E aí, Caju, qual a expectativa pra hoje? Lama. Muita lama, acelerar tudo. Rapaziada, só pra dar um... um briefing pra vocês. Essa moto aqui foi a moto que o David Beckham usou um documentário em que ele fez andando pela América Latina toda de moto. Tipo, isso aqui é a história do motociclismo, tá ligado? Essa moto fica exposta aqui na Deus Ex Machina. Fala aqui o que você falou agora. A sua moto tem que ficar pelo menos parecida com essa. Mano, já tá quase. Já tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Meu mano, paixão aí. Vamos ver se faz bonito. Aí, ó. Caju vai botar scooter na pista agora. Vamos ver. Vem. Vete em marcha. Boa, Che. Dá um alô, dá um alô. Tava tentando apresentar meus parceiros aqui, mas tava tendo uma obra lá na hora. Meu mano, o Joe. Suave, hein. Me acompanha em vários rolês de moto. Cadê o Melo, mano? Cadê o Melo? Ô Melo. Cada lugar que ele passa, ele arruma um namorado. Aí, ó. Aí, aqui eu tentei apresentar vocês aquela hora lá tava rolando obra. Esse aqui é o Melo. Os dois acabaram de fazer tempo, bateram o mesmo tempo. Eu joguei a moto pra fora da pista. Tipo assim, nenhum de nós aqui tava com a moto preparada. A gente tem que avisar isso. Pneu, pneu usada. Mano, parecia que eu tava andando no sabão. A pista tá bem arenosa. Olha a diferença dos caras que tão com a moto preparada. É o pneu, pai. O cara falou que ia tomar suco de macho. Olha as ideias, cara. Pô, mano, eu nunca... Nunca vi ninguém falar de uísque assim. Suco de macho, mano. É maluco. Aí, galera. Isso aqui é um evento único. Só vai acontecer uma vez. Hoje e nunca mais. Tá sendo no Paquembu, no meio de uma reforma que eles tão fazendo monstruosa. Praticamente, esse tipo de evento pra mim é encontrar os meus amigos. Fiz muitos amigos no mundo das motos. Eu entrei praticamente pelas beiradas, né? E... Cara, olha isso aqui. Rodeado de amigos. E ainda mais a galera do audiovisual. Vou mostrar um pouquinho de imagens pra vocês do meu ponto de vista do evento. E nesse tipo de evento você vê de tudo. Você vê patricinha de moto, videomaker de moto, cara de moto, tudo de moto. E é um evento particularmente de lifestyle. Pra quem curte, é um prato cheio. porque eu acho que fica mó feio com o braço de ticada aqui assim, mano. Não, não, fica aqui, fica aqui, mano. É mais intimista, confia. É? Fica você aqui no meio, vem. Mas, mano... Confia, confia. E no meio ainda? Bem mais legal. Bom, rapaziada, essa é a equipe nova aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like, é muito importante pra que o YouTube recomende esse vídeo pra outras pessoas. E é isso aí, galera. Ó, siga nós nas mídias sociais e no Instagram. Até domingo. Feio. Valeu. Vai ser meu vez com a melhor prova. Tchau. Tchau.